Olá pessoal, então hoje é o dia de eu fazer o replante dessa bacia aqui, tirar essas suculentas aqui que estão já bem grandes, feias, eu já comecei a tirar algumas delas aqui, que são bem estioladas e a terra está muito seca, então eu comprei uma nova terra aqui, bem soltinha, eu vou trocar e vou tirar isso aqui tudo aqui está plantada também essa, esqueci o nome dessa daqui, então vou dar uma fofada nessa terra e aqui também na lata eu já coloquei um pouco de substrato desse aqui novo, olha que bonito então hoje é o dia de eu cuidar aqui das suculentas a lata está assim, os antúrios, também vou chegar uma terrinha aqui, tem bastante mudinho deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está isso aqui, tem mais antúrio aqui estou pensando em tirar essa daqui também, colocar ali junto, só essas grandes e já mudei aqui até essa daqui, que agora estava em um vaso bem pequenininho, então aqui ela se expande mais e as folhinhas eu tirei para fazer mudinho aqui do ladinho, olha que lindinha a hortência rosa vou tirar essas folhinhas aqui que está feia e está dando brotinho novo, olha que coisa mais linda então é isso, passei para esse vasinho, esse aqui eu fiz de cimento ó, então ele é bem maiorzinho, mais larguinho, então se expande mais aqui e aqui tem mais um antúrio, olha esse antúrio aqui está dando florzinho, um antúrio branco que lindo então eu tenho algumas mudinhas, tem desse aqui e esse aqui do outro lado, ó esse aqui é do do antúrio de flor escura, olha que bonito então hoje eu vou dar uma chegadinha nas terras, né aqui tem outro, esse aqui também é branco folhinha nova e deixa eu mostrar para vocês, eu olhei aqui essa espada deixa eu mostrar lá atrás como ela está bonita olha aqui atrás nesse vaso, pessoal quem não conhece aqui, a flor da espada de Santa Bárbara, ó é na espada de Santa Bárbara que dá a flor Santa Bárbara é essa, né com as bordas amarelinha e ela dá uma flor, olha que bonita os passarinhos coisa mais linda deixa eu mostrar outra coisa aqui também que eu vi não sei se vocês conhecem aqui, ó, que eu notei a flor do cróton, olha aqui esse cróton vermelho eu plantei aqui um galinho, olha só não sabia que dava essa flor que bonito ai, essa azulzinha aqui também é cheia por aqui tá bonita, né olha aqui que abri os botões que linda eu quero arrumar agora uma dessa aqui da vermelha eu acho muito bonita a vermelha e a branca tem mais, deixa eu ver daqui e botar aqui, ó eu não sei se essa daqui é da vermelha eu não lembro se eu tenho a vermelha eu tenho outra cor aqui mas acho que essa aqui é outra cor que eu tenho é mais laranja ó, aqui tem outro voltão então abriu tem outra que eu quero mostrar também ai, antes, deixa eu passar no coleus olha que lindo que tá esse coleus sempre cheinho que bonito, né tá muito bonitinho olha aqui, essa daqui que grande aqui a florzinha dessa olha que grande essa daqui essa aqui eu acho que é o o lambari roxo, né só que, olha só que grande que deu a folha dele aqui tá aqui no chão é uma roseira, ó que grande, já tem até botão essa roseira é da vermelha, olha aqui tem até botão os galinhos que eu enterrei aqui, olha os galinhos tudo grossinho e brotaram tudo nesse vaso agora eu vou deixar pra aqui mesmo, né vou enterrar uns uns pauzinhos aqui pra se alastrar aqui no muro parei aqui pra mostrar coleus coisa mais linda esses coleus agora eu quero mostrar essa daqui que abriu o botão também olha que coisa linda ai, esqueci o nome dessa daqui, ó é uma palhinha flor como a natureza é perfeita Deus fez tanta coisa pra gente apreciar lindo, né olha esse aqui eu já tinha da outra vez ai eu tirei a florzinha pra secar e plantei fiz muda, ó coloquei aqui, o cachorro tava estragando ó, ele cortou o galho então eu coloquei mais pra cá esse vaso lindinho, né muito lindinho a mesa agora eu vou alivinar vou alivinar essas essas contas aqui e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, acabei, pessoal, tá pronto. Então, olhando assim, parece que ficou a mesma coisa, né? Porque foi arrancado o que estava, né? Ficou a mesma coisa. Mas, pra mim, já foi uma grande conquista eu conseguir tirar, cortar aquele pendão grande que estava, né? Enterrar de novo, porque estava muito estiolado tudo. Aqui ficou muito enterradinha com a terra. Nem molhei, vou deixar pra molhar amanhã, outra hora, né? Deixar enraizar mais. Estava tudo solto, tudo cheio de hematóides, tudo cheio de coisa, tudo ruim. Nossa, eu precisava mesmo mudar isso aqui. Tá, agora enterrei tudo de novo, ó. Tá feita a manutenção nesse vaso. Aqui coloquei também mais terra, ó. Agora sim, tem mais terrinha, tava aparecendo as raízes. Aqui também coloquei bastante terra. E é isso aí. Pra cá também já dei uma cuidada, coloquei mais terra. Na raiz, no vaso que tava precisando. Aqui coloquei mais terrinha. E aos pouquinhos eu vou ajeitando. Coloquei mais terrinha aqui. Preciso uma terrinha nova, né? Então é isso aí, gente, ó. Consegui fazer a manutenção hoje, depois de uns quatro meses, né? E aos pouquinhos vai se ajeitando. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se tiver mais alguma novidade legal aqui pra mostrar com vocês, eu volto. Até o próximo.